Vamos para o próximo assunto, iniciando agora uma parte sobre proporção. O que é uma proporção, pessoal? O que é uma proporção? Proporção nada mais é do que uma igualdade, ó, igualdade entre duas razões. Igualdade entre duas razões. Quando eu tenho uma igualdade, ó, igualdade entre duas razões, o que é que eu tenho? Eu tenho uma proporção, ok? Então, uma proporção, ela é formada por quatro termos, onde eu tenho aqui o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e quarto termo. Igualdade entre duas razões é o que nós chamamos de proporção, ok, minha gente? Ó, esses termos recebem um nomezinho especial. O primeiro e o quarto termo, aqui representado por A e D, ó, primeiro e quarto termo, aonde começa e aonde termina a proporção. Eles são chamados de extremos, exatamente as extremidades, aonde começa e aonde termina a proporção. O segundo e o terceiro termo, que é aqui representado por B e C, são chamados de meios, ok? Ok? Então, proporção, igualdade entre duas razões, onde nós temos quatro termos, o primeiro e o quarto termo são os extremos, aí nesse exemplo representado por A e D, o segundo e o terceiro termo são os meios, aí representado por B e C, ok? Ok? Ó, como é que eu também posso representar uma proporção? Dessa maneira aqui, como é que a gente faz a leitura, pessoal? A está para B, não é uma razão, uma igualdade entre duas razões? A está para B, ok? Eu não vou falar igual, assim como, assim como C está para D. A está para B, assim como C está para D. É dessa maneira que a gente lê uma proporção. A está para B, assim como C está para D. Existem essas outras maneiras de se representar, tá certo? Também são representações de proporção, ó. A está para B, assim como C está para D. A está para B, assim como C está para D. Todas essas três maneiras são maneiras de se representar uma proporção, ok? O que é que diz a propriedade fundamental? Vira para cá, vira para cá. A propriedade fundamental, pessoal, ela é de superimportância na proporção. Mentalize isso. O que é que diz a propriedade fundamental? Em toda proporção, ok? Toda, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou vice-versa, tá? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí você é quem escolhe por onde você começa. Mas essa propriedade, ela é fundamental. Por quê? Porque proporção, pessoal, a gente utiliza muito. Por exemplo, regra de três, que a gente vai ver hoje ainda. Uma regra de três, ela sempre vai terminar em uma proporção. São problemas que a gente resolve através de uma proporção, ok? Então, a gente vai, tem, tem, nós temos que memorizar, que é aprender essa propriedade fundamental. Existem outras propriedades na proporção. Propriedade da soma dos antecedentes e dos consequentes. Propriedade da soma e da diferença dos termos. Mas a propriedade fundamental, como o próprio nome diz, ela é fundamental. Ok, galerinha? Voltando para a tela para a gente ver isso aí. Propriedade fundamental. Ó, eu tenho aqui a proporção. A está para B, assim como C está para D. O que é que diz essa propriedade? Aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou vice-versa. Ou seja, A vezes D, ó, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. B vezes C. Ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tanto faz, tá? A vezes D é igual a B vezes C. Ou B vezes C é igual a A vezes D. Agora, o que é importante você memorizar? Não esqueça, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou vice-versa. Beleza? Então, vamos olhar para a questão. Primeira questão sobre proporção. Olha só. Um mapa, aqui ela vai envolver escala e proporção na mesma questão. Ok? Um mapa de escala 1 para 300 mil apresenta uma distância de 15 centímetros, distância de 15 centímetros, entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, é... Olhe bem. O que é que o problema diz? O problema diz que existe uma distância entre dois pontos que no desenho, no mapa lá, é 15 centímetros. Ele está pedindo a distância real. Então, o que é que nós sabemos, minha gente? Que escala... A escala que o problema foi dado foi de 1 para 300 mil. Tá, beleza. E o que é a distância? A distância entre dois pontos, esses dois pontos A e B, 15 centímetros. Como é que a gente calcula uma escala? Uma escala é calculada por essa razão aqui, ó. Comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir o valor da minha escala que foi dado no problema, ok? Para encontrar o comprimento real dessa distância, desses dois pontos. Então, vamos lá. Escala, tá aqui a escala que foi dado no problema, de 1 para 300 mil. O que é que eu quero encontrar? O comprimento real desses 15 centímetros que estão representados no desenho. Então, ó, comprimento no desenho para o comprimento real, ok? Na escala de 1 para 300 mil. Se eu tenho uma igualdade entre duas razões, o que é que eu tenho, pessoal? O que nós acabamos de ver? Igualdade entre duas razões, é o que nós chamamos de proporção. O que é que diz a propriedade fundamental da proporção? Em toda a proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vice-versa. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Multiplicar meios pelos extremos. Quando eu multiplicar os meios pelos extremos, eu vou ter isso aqui. 1 vezes x, que vai dar x, igual a 15 centímetros vezes 300 mil, ok? Então, x vai ser 15 centímetros vezes 300 mil. Vai dar esse valorzinho aqui em centímetro. Veja só, 4 milhões e 500 mil centímetros. Mas a gente vem aqui para as alternativas e vê que as alternativas estão todas em quilômetros. Beleza, o que é que eu vou fazer, professor? Nada mais do que lembrar da escalazinha de comprimento, ok? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Milímetro, desculpe. E transformar de centímetro para quilômetro, como o problema pede. Olha só, eu estou aqui em centímetro, quero vir para quilômetro. Quantas unidades eu estou mudando? 5 unidades. De onde, minha gente? Da direita para a esquerda. Ou seja, a minha vírgula, que aqui é um número inteiro, a minha vírgula está aqui, deve andar 5 casas decimais para a esquerda. Ou seja, quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou achar a distância em quilômetros. Esses 15 centímetros representados no desenho correspondem a 45 quilômetros na distância real, ok? Então, veja só, 15 centímetros representados no desenho, que representa esse ponto de A até B, correspondem a 45 quilômetros no tamanho real. Com isso aí, nós temos que a alternativa correta é a letra B. Beleza? Entendido aí, pessoal? Só reforçando o que é a escala, comprimento no desenho, dividido pelo comprimento real. Proporção, produto dos extremos, igual ao produto dos meios, ou vice-versa. Escalazinha aqui, ó, de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que cada unidade que eu mudo, ou eu multiplico por 10, ou eu divido por 10. Se eu estiver mudando da esquerda para a direita, eu estou multiplicando por 10. Da direita para a esquerda, eu estou dividindo por 10. Ok, galerinha? Vamos passar para a próxima questão. Vamos lá. Questão 4. Para preparar um refresco, uma pessoa misturou dentro de uma jarra 300 ml de suco concentrado, ó, 300 ml. Vamos riscar aqui, 300 ml de suco concentrado, mais 900 ml de água, ok? Então, essa daí é o que eu vou chamar de mistura 1. 300 ml de suco concentrado, mais 900 ml de água. Para preparar 5 litros desse refresco, com a mesma proporção, ó, proporção. Então, eu já tenho que lembrar o quê? Volta para cá, volta para mim. Quando eu já escuto a palavra proporção, eu já tenho que ter em mente a propriedade fundamental. A proporção. Então, eu vou ter que lembrar o quê? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ok, galera? Voltando para a tela. Isso. Proporção de suco concentrado e água, usada na jarra anterior, a quantidade de suco concentrado em ml, em ml, que ela irá precisar, será de. Vamos ver aqui, tá? Vamos ver como é que a gente vai resolver esse problema. Olha só. 1.200 ml de refresco corresponde ao quê? Esses 1.200 ml. Olha só. Os 300 ml da solução concentrada, que nós marcamos aqui, mais os 900 ml de água. Ok? Então, eu tenho aqui 1.200 ml de refresco. Ok, minha gente? Para fazer os 5 litros, lembrando que 5 litros corresponde a 5.000 ml, ok? Para fazer os 5.000 ml de refresco, quanto é que eu vou ter de solução concentrada? Ok? De suco, solução não, desculpe, de suco concentrado, como o problema pede. Muito fácil. Vamos fazer aqui, ó, essa proporçãozinha. Suco concentrado 1 e refresco 1, suco concentrado 2 e refresco 2. Quem é o suco concentrado 1? Está aqui, ó, 300 ml. Qual foi o total de ml do refresco 1? 1.200 ml. O que é que eu quero encontrar? O suco concentrado 2 para produzir 5.000 ml de refresco, ok? Vamos apenas substituir os valores, ó. Olha só, 300, que é o suco concentrado no primeiro refresco, e o total do primeiro refresco. 300 está para 1.200. O que é que eu quero encontrar? O suco concentrado no segundo refresco, que é equivalente a 5.000 ml, ok? Então, vamos lá. O que é que eu fiz aqui primeiro, ó? Simplifiquei dois zeros com dois zeros. Vocês estão vendo aí o tracinho azul? Estou só reforçando. O que mais é que eu estou fazendo aqui, ó? Simplificando 3 e 12. Por quanto? Por 3, ok? Por quê? Porque 3 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 12. Então, vamos simplificar para melhorar o nosso trabalho. Vamos lá? Então, aqui, ó, quando eu simplifico tudo, eu tenho 1 está para 4. Assim como o suco concentrado 2, que é o que eu quero encontrar, está para 5.000 ml, ok? Aí, ó, igualdade entre duas razões, galerinha. Igualdade entre duas razões é a mesma coisa de proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões, ok? Lembrando que, como é que eu calculo uma proporção, como é que eu determino esse valor, utilizando, nesse caso, aí, a propriedade fundamental. A propriedade fundamental que diz, ó, aqui, ó, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ok? Então, eu vou multiplicar 4 vezes o suco concentrado 2, igual a 1 vezes 5.000. Então, aqui nós temos, ó, 4SC2, que eu chamei SC2, que é o suco concentrado, igual a 5.000. Bom, tudo que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter suco concentrado 2 igual a 5.000 dividido por 4. Não esqueça, o 4 está multiplicando o suco concentrado 2, passa para o segundo membro, dividindo, ok? Com a operação contrária. Então, o suco concentrado 2 vai ser igual a 1.250 ml. Então, a quantidade de suco concentrado que ele vai precisar para fazer 5.000 ml de refresco é de 1.250 ml, ok? Alternativa correta, letra B de bola, beleza? Vamos para a questão 5, na tela. Para adubar certa quantidade de terra, um agricultor misturou dois tipos diferentes de fertilizantes. Ó, então ele misturou dois tipos diferentes de fertilizantes. Na seguinte proporção, proporção, galerinha, ó, 300 gramas do fertilizante A para 450 gramas do fertilizante B. Ao preparar 3 kg dessa mistura, ora, se é mistura, é fertilizante A mais fertilizante B, ok? A quantidade utilizada do fertilizante A em grama, ó, em grama foi. Beleza, vamos ver aqui o que é que vai ocorrer nesse problema. Primeira coisa, olha para cá, olha aqui para o cantinho aqui onde desceu essa seta, ok? 3 kg é equivalente a 3.000 gramas, é o primeiro detalhe que nós temos que lembrar. Por quê? Porque o problema, ele pede aqui, ó, em grama, ok? Então, 3 kg da mistura equivale a 3.000 gramas. Beleza, feito isso, vamos lá. Eu vou chamar aqui A1 e mistura A1, certo? A e a outra mistura. A1, quem é A1? Os 300 gramas do fertilizante A. Para a mistura A1, que foi de quanto, minha gente? Está aqui, ó, 750 gramas. Ah, professor, mas o problema não diz que foi 750 gramas. Não, o problema não diz claramente, mas aí é onde é que você tem que prestar atenção e interpretá-lo. 300 gramas do fertilizante A, 450 gramas do fertilizante B. Então, essa mistura dá 750 gramas. Beleza? Então, aqui, para eu ter uma mistura, para preparar uma mistura de 3.000 gramas, que é justamente os 3 kg, quanto eu vou precisar de fertilizante A, que é o que o problema pede? Muito simples, pessoal, aí, ó. O que é que nós vamos fazer agora? Apenas aplicar a propriedade fundamental da proporção. Deixa eu apagar isso aqui, ok? Vamos apagar esses rabiscos. Apenas aplicar a propriedade fundamental da proporção. O que é que diz a propriedade fundamental? Que em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Mas, antes disso, vamos fazer aqui uma simplificaçãozinha, ó. Eu vou simplificar esse zero com esse, ok? Simplificando, o que é que sobrou? E grama com grama, que são as mesmas unidades. 30 está para 75, assim como A está para 3.000 gramas. Beleza? Agora, ó, multiplicando meios pelos extremos. 75 vezes A igual a 30 vezes 3.000 gramas. O que é que nós temos? 75 A igual a 3.000 vezes 30, ok? Então, 75 A vai ser igual a 90.000. Ora, o 75 está multiplicando. Se ele está multiplicando no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro, o quê? Dividindo. Porque eu não quero encontrar o valor de 75 A. Se fosse o valor de 75 A, eu já teria aqui, que é os 90.000. O que é que eu quero encontrar? O valor de A, a quantidade de fertilizante A, que eu vou precisar para essa outra mistura. Então, 75 está multiplicando, vai para o outro lado, ó, como apareceu aí, dividindo. Beleza, galera? Então, veja bem. Dividindo 90.000 por 75, o que é que nós encontramos? 1.200, o quê, pessoal? Gramas, no caso aí que o problema pede, ok? 1.200 gramas, alternativa correta, letra E. Beleza? Então, essa é a nossa questão de número 5. Vamos passar para a próxima. Questão 6, questão do Enem 2013. Aí, olhe bem. Olhe só a quantidade de texto que vem numa questão do Enem para o cálculo que vai ser bem simplesinho. Beleza? Vamos ler aqui o texto. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportado pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo. Causas frequentes de acidentes. Beleza, informação interessante, blá, 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 blá. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo, pode carregar no máximo, 1.500 telhas ou 1.200 tijolos, tá? Ou ele leva 1.500 telhas ou ele leva 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, olha só, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão. Beleza, vamos ver a quantidade de tijolos. Aí ele dá as opções, letra A, 300, letra B, 360, letra C, 400, letra D, 480 e letra E, 600 tijolos. Vamos ver aí qual a alternativa correta. Vamos lá, raciocinando aqui todo mundo junto. A capacidade do caminhão é de 1.500 telhas, beleza? Já possui 900, então tem espaço para quantas telhas? 600, beleza, show de bola. Como 1.500 telhas é equivalente ao espaço de 1.200 tijolos, na razão de 1.500 telhas para 1.200 tijolos, mantida a proporção para 600 telhas, que é o espaço que ele tem lá, e X tijolos, que é o que eu quero encontrar a quantidade, nós temos que, essa proporçãozinha aqui, 1.500 está para 1.200, assim como 600 está para X, ok? Muito simples, pessoal, muito simples. Veja que aquele texto todinho, para a gente chegar apenas nessa proporção, mas esse é o tipo de questão do Enem. Então, nós temos que ter paciência para ler e resolver com tranquilidade. O que é que nós vamos fazer agora aí? Simplificar aqui, dois zeros daqui com dois zeros daqui, e 15 e 12 eu dividi por 3, simplifiquei por 3. Por quê? Porque todos os dois são múltiplos de 3. Que nós temos aí como resultado, depois da simplificação, 5 está para 4, assim como 600 está para X. Ah, professor, e agora o que é que eu faço? Volta aqui para mim. O que é que eu faço agora? Se eu tenho uma igualdade entre duas razões, minha gente, eu tenho uma proporção. O que é que diz a propriedade fundamental, mais uma vez? Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou vice-versa, produtos extremos é igual ao produto dos meios. De volta para a questão. Olha só, então é isso que nós vamos fazer aqui, multiplicando em X, como vocês estão vendo. Ok? Então, 5 vezes X igual a 4 vezes 600, ou 600 vezes 4. 5X igual a 2.400. Mas eu quero o valor de X, pessoal, X tijolos. Então, tudo que está multiplicando o X no primeiro membro, vai para o segundo membro como? Dividindo. Isso aí, galerinha. Lembra lá das nossas aulas, ok? Está no primeiro, vai para o segundo dividindo, com a operação contrária. Então, X vai ser igual a 2.400 dividido por 5, X vai ser igual a 480 tijolos. Ok? Vai ser a carga de tijolos que ele vai suportar para não ultrapassar o peso limite. Beleza? Alternativa correta, letra D. E o segundo, vai ser igual a 2.400 tijolos. Então, eu vou dizer, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.